Pá eu ganho e ímpar ele perde, galera. Entendeu? Bora lá! Agora! Bora sim, bora? Pá é hora! Então vamos! Agora? Hã? É, bora! Bora! Eu vou arriscar! Bora! Mas eu estou vendo que aí está... Mas bora! Eu já dei a palavra! Bora! Pá! Eu ganhei! Deu pá, ó! Um, dois, dois é pá! Ah, e quanto é com o meu, é? É, é! Um de cada, é um mais um dois, dois é pá, eu ganhei! Carre, porra! Vem cá, chega cá! Ah, porra! Deixa eu inaugurar! Tu é doido, homem! Vai depois, bora, bora, bora! Mas eu já estou fudido, bora! Bora, bora, bora! Não morre de casa não! Já estamos aqui conversando, bora! 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 Ih, pá! Tu perdeu! Hã? Tu perdeu! De novo? Ó, gente! Eu perdi de novo nessa pãe! Você está me roubando! Como é que eu vou ganhar nessa porra? Oxi! Quanto? Hã? Não, aí tem roubo aí, tem roubo! Tem roubo! É, tem! Aí tem coisa errada! Oxi! Mua, pá! Você ganha! Isso! E aí, pá? Você perde! Aí eu vou ganhar o quê? Onde é que eu vou ganhar? Eu estou ganhando o quê nessa porra? Você perdeu uma e eu ganhei outra! E eu, eu vou ganhar quando é que eu vou ganhar? Olha, porque se você ganha pá e eu perco o ipa! E eu vou ganhar o quê que eu ganho? Não, você já está me devendo dor! Você pode me meter a cara aqui também! Bora, bora, bora! Olha! Bora, bora! Olha! Eu estou homem! Eu estou homem, seu peste! Oxi! É! Não, pode não, pô! Eu estou encerrado de fio, de fio e essa peste está do meio que você acaba! Não vai ficar uma peste! Ih! Você até gosta? Não, não vai, não! Não, não vai, não! Agora deu a peste mesmo, virou a miséria do inferno! O caridão, o que quer ser isso? Oxi! É o pantalmo! Será a sombração na peste dela? Ô pantalmo, nessa moronça! Oxi! Oxi! Não! 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 Vou até a igaixinha! O que é a igaixinha da peste? Não sabe como a peste? Sabe como a peste? Sabe como a peste? Eu vou mais que não vai ameaçar a peste? Nada! Essa miséria não se acaba, nossa! Porra! Eu vou correr! Eu vou correr para que eu... Essa peste está para ceste dela, coisa aí! Não pode não! Olha ele, olha aí! Olha ele! 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 Onde é que saiu o braço? Oxi! Não dá pra ficar na mão lá perto dela! Bom jeito dele! Ele parece que está caçando! O que ele está na mão? É uma roçadeira! É uma roçadeira! O que ele está na mão? Olha ele! Olha ele! Olha a roçadeira! Ele diz ele, que vai matar a casa! Vamos ver... Vamos ver Veja, o que está caçando! o que eu vi aqui essa noite peraí, 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 tu vai contar a história? hã? tu vai contar a história? se você quiser saber do que passou essa noite aqui hã? do trupé que houve aqui essa noite se você quiser saber, agora eu vou lhe dizer a você não, peraí, tu vai contar a história? vou contar, vou contar então peraí que eu vou pegar a melancia porque quando tu começa a contar a história eu já sei conta olhando para ali não, eu vou lhe dizer a você eu vou lhe dizer a você o que eu vi agora, eu vou lhe dizer tem um peste do morador aqui essa peste aí eu vou mandar a senhora por que? não serve de nada não, eu gritei por esse homem para morrer e caminhei com esse bicho aqui aí escuto o resultado pronto aí, lá vem, lá vem oh bicho ia procurando para um lado, procurando para o outro oh bicho, a parede ia diretamente com quem queria ia com um negócio para soltar em minha cabeça ele ia lascar comigo junto ia roubar com ele mas era o que? era o que? e eu sei lá que boba era um bicho com quatro oi quatro zoião maior do que o zoi desse carro aí maior do que o farol do carro ali muito maior agora, desse tamanho bicho, quando eu procurava para um campo para outro um campo para outro e o cachorro ia lá e vinha cá a sorte foi que o cachorro desse não o cachorro olhou assim quando o cachorro olhou, eu digo que eu vou que eu olhei lá e vinha ele de lá para cá agora um bicho desse tamanho que tamanho? desse tamanhinho desse tamanhinho era era um arrombado de grande um zoião oh aquele zoião abuticado é tinha oito de toda a qualidade não bicho tá a gente está dizendo para você você se defenda de você não pegar um empeletador que eu peguei aqui eu caminhei com ele, foi na roçadeira aqui padre e tem uma coisa hã muntei para lascar e ele cirmado e o cachorro o cachorro pulava o cachorro deu pulo aqui com mais de cinco metros quando ele pediu pulo aqui ele sentava no quarto do chão e meia sorte com o cachorro o cachorro veio lá para cá quando o cachorro barrou em mim eu pulei em cima do cachorro e sortei a foice nele agora eu botei para pegar no titelo dele hã mas ele defendeu aqui mas pegou no quarto dele aqui eu vi o capuz de fumaça e aquele fedor 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 de de água velha puba água puba e desabou e ele rolou por aqui e ele saltou saltou totos 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 eu digo vai cair dentro da água oxe o miserável se acumulou sair e dizia que estou no meio do mundo agora tem uma coisa não ficou nada quieto aqui os pavôs só faltaram falar os guisneros não ficou no coisa ai arara os pirarucu aqui hã se você pensar que tem mais nem um pirarucu aqui você está enganado pulação totos e a vá 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 ele caindo arrancando daí de dentro e caindo e ele fazendo roda aí dentro fazendo roda aí dentro fazendo roda aqui ai dentro do trânsito era o que? era um gavião? era o que? gavião cheio sei lá que bobão caiu naquele ali era uma pantasma e ia bagando pantasma 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 lhe diga a vocês daquele tipo ali eu nunca vi não tá bem com a orelha lascada por isso que tu não tem mulher fito a égua eu quero que eu fosse lá toda mulher que tu arruma bota corno em tu é eu não quero que você se arruma bota aquela peça tudo bem que ela arruma bota corno nele é é corre é bem empregado mesmo eu quero que você se lasque você com mulher com pucarada ele já está saindo ele já está saindo ele está saindo ah bichinho ó lá pega lope ah de lascar com o teu me está banando no cu me está banando no cu para arrombar esse teu velho e dou rapariga cara é você nao a terninha sentada nela com urbofa com urbofa não quim como é que ir Oh Tiringa, deixa eu falar uma coisa para você Escuta aí Sabe essa pantarma aí que está aí na tua porta? Sim, sim, sim Tu lembra que tu botou um escorpião em Fabinho e outro em mim para ferroar nossas costas? Tu lembra? Nunca trata com isso, nunca trata com isso Eu não falei para tu que ia ter volta, que tu ainda fala toda vez que é uma por riba da outra Agora eu botei foi duas por riba da outra Aí quer dizer que ele está fazendo o que agora? Fazendo... 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 Não, não se abra não! Não vai segurar não! Segurar? Não vai segurar essa peça aqui! Eu fico comungando aí com o pantinão que está filmando tudo ali, olha! Como é? Está filmando tudo ali! Deixa essa peça cair! Não, espera aí, olha! Olha aqui, olha! Pode ir mascar da casa! 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 Tem certeza que está sem água! O que é isso? Mas você é muito salavaruda, não é cara? Como é que você faz o negócio da pé dele? Você não tem o que fazer não seu filho da pé? Para de rapariga da pé! É de brinquedo porra! Que coisa de brinquedo? É de brinquedo! É de brinquedo! É de brinquedo essa peça também! É de brinquedo a porra! Eu vou mostrar você com a brinquedo! É de brinquedo! É sério! Não é de verdade não! Olha aí que eu sei! Ih! Essa mísera... Olha aí! Olha! Oh! Não faz isso não! Não faz isso não! É de brinquedo! Eu filho da pé! Olha de brinquedo! Eu filho da pé! Calma porra! Calma o que rapaz! Isso é o negócio do cara está fazendo! Eu logo vi que você estava plantando qualquer coisa! Eu tinha a cara da pé! Não faz isso que você está plantando! É a coisa que tu faz! Quando tu está fora daqui! Faz falta! Agora quando tu está! É uma tentação do cão! Viu que tu estourou logo para o São Paulo! Para a cara da pé! É aí! Vai para porra! Vai para a peste! Negócio chato da peste rapaz! Porra! 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 Essa é a pé! Te liga! O coração vai... Vai explodir porra! Você é o general! Rejeitou a publicação! Nada errado porra! Bora embora! Eu estou com brincadeira não! Por favor! É só para finalizar o vídeo que a gente está filmando! E está mostrando que você não é ator não! Você é fake! Fake! Vai se lascar também! Pera aí! Pera aí! Olha ali! Olha ali! Fala para o povo! O que esse povo vai ter que fazer? Esse povo que fala que você é fake! Esse rebanho de corno! Sabe uma travada para puta que pariu! Não se inscreva no canal aí não! Se tiver... Vai se estoura para o inferno! Vai se inscrever na cara da pé! O senhor arrombado da pé! É para se desinscrever! É para se desinscrever! O senhor rebanho de arrombado! Mas na internet é o contrário! Tem que falar de se inscrever! Não! Não senhor! E você caia fora viu! Se ligue na tarada porque senão a qualquer momento ele pega! Se eu lhe der uma facada no ralo do subacão, você vai morrer! Eu tinha no braço! É amigo nosso! E é porra de amigo! Então está bom! Fala o que o povo tem que fazer para assistir nosso trabalho! Só finalizando! Fala porra! Fala porra! É esse escravo dessa porra! E os que falam que tu não exeste? Os que falam que eu não exeste! Fala para puta que pariu viu! E bota na sua cabeça seu filho da puta! Você não é cego não! Você está me vendo aqui! Olha eu aqui! Está vendo aqui! Virar para o carro atrás do portão do inferno! Sou eu! E os outros que não! Os outros que não estão por dentro desse clima aí! Se inscreva o dele e o like! Se inscreva e bota para roubar! Mete o dedo e bota para roubar! Olha eu aí! Não pode falar bota para roubar a internet! Bota! Por que não pode? Porque no meu canal eu não falo! A não ser, a não ser, o ser vai ser porra! Não é meu! Vai se arrombar!